A radiação utilizada nos exames radiográficos e tomográficos é a mesma que causou o acidente com o Césio em Goiânia? Não. O acidente ocorrido em Goiânia envolveu um elemento radioativo que espontaneamente produz e dissipa a radiação. No caso dos aparelhos de raios-x odontológicos, a fonte de radiação é artificial. O feixe de raios-x, utilizado para fazer as radiografias odontológicas, é uma radiação produzida apenas no momento em que o aparelho é acionado, no que o exame está sendo realizado, em milésimos de segundos.